Gente, eu sei que vocês estão ansiosos e eu também muito, muito e muito feliz porque agora vai começar um quadro muito legal. Começa hoje esse quadro com um hiper novo aqui no nosso TV Xuxa. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. O nome se chama Dom Especial, que vai apresentar pessoas que vivem cercadas por fenômenos especiais. Às vezes difíceis de acreditar, às vezes inexplicáveis. Hoje a gente vai contar a história de Lívio Barbosa, que afirma pintar sobre a influência de espíritos de grandes artistas como Van Gogh, Picasso, Renoir, Monet e muitos outros. Mas antes eu vou apresentar os profissionais de diferentes especialidades para debater o fenômeno do Lívio sobre pontos de vista diferentes. Então a gente tem aqui o professor e membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte, Amandio Miguel, muito obrigada, Amandio, por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Ele vai falar para a gente coisas que realmente a gente não entende, não é da nossa ossada, a não ser que a gente entendesse realmente de pintura e tal. E muito obrigada por você estar aqui com a gente, valeu? E também para falar sobre o fenômeno da pintura mediúnica pela ótica da espiritualidade, a escritora Nádia do Couto Vale. Muito obrigada, Nádia Vale, por estar aqui com a gente. E para questionar tudo isso, temos o ponto de vista do psicólogo e parapsicólogo paulista Jame Reutmann. Muito obrigada, Jame. Prazer. Prazer estar aqui. Obrigada. Vamos lá. Agora a gente vai conhecer o dom especial do Lívio. Vamos ver? Eu venho de uma família espírita, uma família que sempre esteve muito envolvida com o espiritismo. Sou de uma família simples, meu pai é construtor, minha mãe é dona de casa. Desde pequeno eu tinha algumas visões, os espíritos falavam comigo. Hoje em dia eu sei que já era uma certa preparação da espiritualidade para o trabalho que eu realizo hoje. Só que quando criança você não tem noção exata do que é. É como se você estivesse num mundo de imaginação. Eu sempre gostei de desenho, sempre gostei de arte no geral. Não tive uma criação artística e nem uma educação artística. Ele tinha 13 anos e um fato muito curioso da pintura foi que um dia nós acordamos e... Lívio, o que você está sentindo? Estou com muito sono, mãe. Quero dormir mais um pouco. Quando chegamos à sala, deparamos com os vidros da janela, de uma das janelas da sala, do apartamento, pintada, parecendo um vitral, uma pintura de Francisco de Assis, uma imagem linda, que a gente não sabia nem como tinha acontecido, porque estávamos todos dormindo. E ele fez essa pintura também dormindo, mediunicamente. Nós aceitamos isso, a doutrina, as pinturas, aceitamos com naturalidade as coisas. Não só achamos que é coisa anormal, não. Nós achamos que é coisa normal. Para nós é normal, porque a gente conhece a doutrina, então a gente sabe que é assim mesmo, dessa forma. Eu comecei a acordar, altas horas da noite, e começar a desenhar, como se estivesse em um estado de trânsito. Assim como acontece com o sonâmbulo, que levanta da cama e sai fazendo coisas, eu levantava da cama e começava a desenhar. Desenhava de cabeça para baixo as figuras. E sempre o que caracterizou a coisa é porque eu sempre começava a desenhar freiras. E a gente não sabia o porquê que isso acontecia. Foi só pela manhã que eu ia ver o que eu tinha feito à noite nesse estado de transe mediúnico. Para mim foi, assim, difícil entender o mecanismo, como é que isso acontecia. Porque, olha, eu queria desenhar uma coisa e quando essa coisa, esse estado me tomava, eu desenhava uma coisa completamente contrária, que era a minha vontade. O Aleijadinho, ele entra na minha vida como um divisor de águas. Porque quando ele se apresentou a minha primeira vez, eu também não conhecia nada a respeito dele. E eu estava dormindo, eu tive um desdobramento, eu saí do corpo. E, de repente, olhei para as minhas mãos e disse, eu estou leproso. Eu ouvi uma voz atrás de mim e dizia para mim assim, não, você não está leproso. Eu é que fui leproso. Olhei para a pessoa, suposta pessoa, eu vi aquele homem, aquele ser espiritual, que se identificou para mim. Meu nome é Antônio Francisco Lisboa, mas você pode me chamar de Aleijadinho. E Aleijadinho é o meu orientador espiritual no campo da pintura mediúnica. Nós tivemos vários encontros espirituais, eu tive sonhos com ele, projeções no mundo espiritual, onde ele vinha me contando a respeito do trabalho que ele queria exercer comigo, com grupos de pintores, que eu iria conhecer ao longo do tempo. Nós não ouvíamos falar muito em Renoir, Van Gogh, Monet, Picasso. No início eles não assinavam, então até para a gente era difícil identificar quem eram, né, ou o que eles queriam. Nós sabíamos que eles queriam pintar, mas quem era, o que era, qual era o propósito. Nós aqui no Brasil chamamos de pintura mediúnica, porque fica mais fácil para as pessoas entenderem. É a pintura dos espíritos através de um médico. Eu já havia tido algum contato com esses espíritos em vidas passadas. E por isso a facilidade minha para captar as energias e a criação nova desses espíritos através de mim. Os mais comuns que aparecem, talvez por uma certa facilidade deles em manusear o meu campo mediúnico, são os espíritos impressionistas. Esses aparecem com muito mais frequência que os outros pintores. Eu não sei se de repente para eles é mais fácil, através da prática mediúnica, das batidas que eles batem as minhas mãos sobre a tela, de produzir os estilos que eles querem reproduzir ali naquele momento. Eu só vou saber quem vai estar na hora que os quadros são executados. Quando eles assinam a tela, eu sei quem é que está chegando ali assinando a tela. Uma pessoa que não domina técnicas, que não tem um conhecimento profundo a respeito de técnica e de perspectivas, porque é o meu caso, eu não tenho conhecimento de perspectivas. Para mim, é um trabalho, quando eu olho, acho que é mais bonito um ou outro. Às vezes acho que não ficou tão bonito assim. Eles até costumam dizer para mim assim, realmente você não é pintor, porque você está falando que esse aqui é um bom trabalho, que é um péssimo trabalho, que não ficou bonito. E aquele outro que você está achando que é maravilhoso, é um trabalho que nós consideramos péssimo através de você. Uma noite dessa, eu adormeci, e nesse momento eu me vi projetado, me projetando fora do corpo. E na nossa parede, na parede lá de casa, a parede desapareceu, e para mim era como se houvesse ali naquele momento uma paisagem. Só que a coisa mais interessante, que era tudo preto e branco, como se fosse uma foto antiga. Eu vi aquela figura daquele homem, e eu fiquei assim, sem entender o que estava acontecendo. Foi quando aquele homem, se movimentando naquelas imagens, veio falar comigo, como se ele tivesse saído da fotografia. Naquele momento, ele veio e começou a dizer, eu sou Renoir, estou me apresentando a você, porque eu vou começar a trabalhar com você. E ele falava em francês, e eu entendi em português. Para mim foi difícil eu compreender isso. Hoje em dia, com conhecimento espírita, eu sei que o espírito fala a linguagem do pensamento. Essa tradução é quase que simultânea. Hoje o meu trabalho espiritual se resume em tentar auxiliar as pessoas de alguma forma. Minha mãe costumava me dizer que ninguém é especial por ser médico. Ela sempre me dizia, e diz até hoje, especial o que você vai fazer a partir dessa mediunidade que você possui. O Arejadim me esclareceu desde o início. Não é uma tarefa fácil, e não será uma tarefa fácil. Mas o trabalho que nós vamos realizar com você, a finalidade maior, é tentar demonstrar, através da arte, através da pintura mediúnica, de que a vida continua após a morte. que nós estamos vivos de uma outra forma, em outro plano, em uma outra existência, mas que continuamos a criar. Essa possibilidade de se pensar a respeito da vida após a morte, eles me disseram para mim, nós já nos daremos por satisfeito. já teremos alcançado o nosso objetivo, que é alertar as pessoas, de que existe esperança após a morte, que existe vida após a morte. Não que vocês fiquem vivendo a sua existência física, pensando em morrer, mas tentando uma continuidade da vida. Oi, gente. Vocês já conhecem a história do Lívio, né? Agora eu estou chegando aqui em Vila Valqueira, subúrbio do Rio de Janeiro, e eu vou conhecer o Lívio pessoalmente, ver esse dom especial, e poder mostrar e dividir com vocês o que eu vou ver aqui. Oi, Lívio. Olá. Tudo bem? Oi, Lívio. Conhecê-la e recebê-la aqui na nossa fundação. Oi, André. Tudo bem, André? Muito prazer. Juliana. Oi, Juliana. Trabalha conosco. Eu também vou ter, né? Você quer ajudar? Eu quero. Nós queremos você participar. Eu quero. Já vi as imagens, já estou empolgada, estou interessada, estou a fim de ver tudo. Eu vou fazer uma pequena concentração e entrar em trânsito. Mas só para frisar, assim, você já tem uma coisa, você já conhece bem os desenhos, tudo, é uma coisa que você sempre fez, quadrinhos, desenhos desde pequeno e tudo mais. Mas a pintura em si, a pintura trabalhada, você vai em lugares tipo vernissagem para você poder ver? Não. Não? Não. Eu já tive, assim... E museus? Eu já fui... O primeiro museu que eu fui foi aqui no Rio de Janeiro. Só que aqui no Rio de Janeiro, o nosso Museu de Belas Artes não possui esses espíritos, esses autores que trabalham comigo. É apenas um, que é Boldan. A assinatura deles, você compara a tua assinatura com a deles? Ou seja, a assinatura que eles fazem através de você, você compara? Olha, já fizeram alguns estudos a respeito dessas assinaturas, então encontraram muita semelhança, embora o material que eles utilizem hoje é completamente diferente daqueles que eles utilizavam. Ou seja, vai ter semelhanças, mas não vai ser igual. Semelhanças. Eu sei que você não vende as suas telas, você doa as suas telas para que as pessoas... Elas são doadas, e aí as instituições vendem para beneficiar elas. Para você poder comprar teu material e para as pessoas que estão precisando. Se você usasse isso a teu favor, tipo, vou vender a tela e vou querer uma grana só para mim, que eu quero fazer isso, você acha que você iria levar um puxão de orelha e não iria mais fazer? Ah, com certeza. Até porque, se eu não sou o autor, eu não tenho que tirar lucro de uma coisa cuja autoria não está no meu cérebro. Se é para ajudar alguém... Se é para auxiliar alguém, você vai doar parte daquilo que foi realizado para beneficiar a pessoa. Tem instituições de caridades que não tem condição de se manter. E às vezes me ligam, amigos, pedem, poxa, Lila, você pode ir lá dar uma força? Aí eu pergunto aos autores dos quadros, vocês querem ir lá desenhar e pintar para aquelas pessoas, ajudar aquelas crianças? E te respondem, sim! É, ainda não falaram, se eles falaram, sim, sim, eu vou sair correndo. Mas eles dizem, não, vá lá, vamos trabalhar. Mas fala dentro de você, você ouve o trabalho? Não, eu ouço como estou te ouvindo. Vamos ver todo um especial agora? Vamos. Se eles permitirem... Eu vou me concentrar. Claro. E nós vamos realizar o trabalho. E nós vamos fazer 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 o trabalho.